Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação com vocês, beleza? Adoro! Cara, eu sei que depois desse vídeo aqui que eu estarei vendo do Vício Nerd, que é o não, a Netflix não vai dublar Naruto Shippuden. Eu sei que ele tem mais dois vídeos falando do Funimation e o outro falando também do Naruto Shippuden, falando a questão aqui da dublagem dele, tá? De qualquer forma, como prometi pra vocês, estarei vendo esse primeiro e depois estarei vendo os outros dois também pra entender melhor o que está acontecendo no mundo da dublagem e também dos animes aqui no Brasil. Então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Megão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, então já sabe, esquema Black Shark do Megão está aqui pra você beijar à vontade, continuar assim, tá de milagre visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, bora para o que interessa, direto para o nosso React, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Não, gente, Naruto Shippuden não vai voltar a ser dublado pela Netflix. Cara, entenda isso de uma vez por todas. Galera, eu realmente não queria fazer um vídeo falando sobre esse assunto, sobre essa campanha que os fãs desse anime estão promovendo, Mas essa campanha ultrapassou os níveis de burrice tão grandes, que não tem jeito, cara. Mano, como vocês podem ser tão iludidos? Gente, não vai rolar, gente. Vai ficar caindo um papinho de print de estagiário que não sabe nem o que acontece na Netflix direito. Nossa! Depois desse vídeo você ainda acreditar que Naruto vai voltar a ser dublado, meu irmão, já pode se enterrar na ideia, cara, porque você não é mais humano. Você é só uma minhoca. Você é um vegetal! Olha, eu vou explicar direitinho o porquê desse anime nunca mais vai voltar a ser dublado. De novo, né? Porque eu já tinha feito um vídeo explicando detalhadamente o motivo, mas o pessoal gosta de se iludir, né? O pessoal gosta de acreditar no mito. Aí o pessoal fica comentando lá no vídeo lá que eu fiz, falando assim, E esse que tem reto, a Netflix confirmou, confirmou. Eu não tenho que confirmar nada, animal. Eu sempre falo a verdade, sem ficar no falso esperando. Mesmo que doa, mesmo que eu perca inscritos. Mas antes de começar, por favor, deixa o like, mas eu tô aí, quero me ajudar bastante. Segue lá no Twitter, o Twitter tá na tela no comentário fixado. Tornem-me no canal também, vai me ajudar bastante. E sem mais enrolação, vamos começar logo. Bom, como eu disse, eu realmente não queria fazer um vídeo falando sobre esse assunto, porque... Primeiro porque tem temas mais interessantes que eu tava planejando abordar. E segundo que sempre quando eu falo desse anime maldito, ele atrai muita energia negativa, cara. Ele atrai muitos comentários com erro de português. Olha a gang. E apesar de ser engraçado ficar lendo esse comentário ali, criancinha bravinha nos comentários comigo. Ai, caraca. E aí, perdeu um inscrito. Escre... Ai. Infelizmente, isso atrai também muita radiação. Ficar um monte de mendigo falando de Naruto nos comentários só pra ganhar like. E aí já virar algo clichê e ficar chato, mano. Tá chato. Tanto que vocês até viram que nos últimos vídeos, eu nem sequer falei nada de Naruto. Não fiz piadinha, não fiz nenhuma brincadeira, nem nada, porque tava querendo ficar na minha, cara. Tava querendo investir em temas mais variados. Mas não tem como, cara. Os caras também pedem pra ser zoados. Como se não bastasse um fanboy, ou melhor, o fanboyola de Naruto, que ia fazer uma thread explicando como cada personagem de Naruto transa. Nessas ultimações de 20 meses, sei lá, nem sei mais o tempo, os fãs de Naruto promoveram uma campanha pedindo a volta da dublagem do anime. E até um tempinho atrás vocês odiavam ela, né? Vocês falavam que ela era um lixo, que a dublagem original era mil vezes melhor, e agora tão fazendo campanha pra ela voltar, mano. Não entendeu. Vocês são bipolar por acaso? Enfim, continuando. Tudo começou com uma live dos dubladores de Naruto no canal do Ender Bezerra, onde naquela live, eles pediram pros fãs levantarem a bendita hashtag Netflix dubla Naruto Shippuden. Netflix, dubla Naruto Shippuden. É isso. Acho que não, hein? E como todo gado obediente... Acho que não, hein? Os fãs foram lá, subiram as hashtagzinhas no Twitter. Ai, dubla meu anime Netflix, por favor. Agora você quer dublagem, né? Antes era um lixo, segundo vocês. Tavam tão desesperados que até pediram pra Crunchyroll dublar o anime, cara. A Crunchyroll que nem dubla seus animes direito, até parece que eles vão dublar um anime de terceiros. E pra piorar a situação, os fãs foram encher o saco no atendimento ao cliente da Netflix. Nossa. Coitado dos caras que trabalham lá no atendimento ao cliente, cara. Tem que ficar aturando um monte de coisa. Que merda, hein? E é chata. E aí vazou um print de uma dessas conversas, onde um fã pergunta quando eles vão terminar de dublar o restante do anime. O estagiário da Netflix deu uma resposta genérica, falando que as dublagens estão paradas devido à pandemia, mas logo elas retornarão. E notem que nessa resposta ele nem citou o Naruto. Na verdade, ele estava se referindo às dublagens em geral da Netflix, que estavam paradas por causa da pandemia. Inclusive, a dublagem que eu cheguei a falar pra vocês no último vídeo, essa última parte que eles lançaram, não foi dublada. Justamente por essa questão aí, devido à pandemia que está acontecendo, eu vi legendado de boa, tá ligado? Eu estava esperando ver dublado, porque eu gostei da dublagem de dublagem. Eu, eu, particularmente, gostei. Mas, né, faz parte. Aí vem mais Nutella dessa daí, e pensa, não, acho que ele falou que vai dublar também Naruto. Enfim. Ele não citou Naruto. Ele nem sabe o que é Naruto, cara. Mas já foi o suficiente para os fãs ficarem histéricos. E um monte de youtuber fazer clickbait com o título. Tá confirmado. Netflix confirmou. Conversei com o estagiário da Netflix, às três horas da manhã ele confirmou. Eles vão voltar do Blau Anime. Os fãs... Mano, é isso que eu falo. A pessoa não sabe fazer interpretação de texto, aí dá essa merda aí. Entendeu? Cara... Ai, mano. Meu Deus do céu, cara. Como as pessoas... Putz. Ai, como as pessoas estão gerenas. É incrível como as pessoas caem em qualquer papio, cara. O apocalipse deixou de ser uma tragédia. Mano. Primeiro que eu atendimento ao cliente não sabe de porra nenhuma, cara. Aqui dá um monte de gente diferente trabalhando em horários diferentes. Dá para resolver problemas simples, como por exemplo. Se você tiver um problema no pagamento, na legenda, sei lá, ou etc. Ele não sabe nada sobre dublagem, cara. Ele não sabe nada sobre futuras aquisições que a Netflix da América Latina vai fazer, cara. Ele não tem... Ele não tem essa informação, seu animal. Tanto que em outra conversa, outro estagiário desmente essa fake news, cara. Que a Netflix confirmou, cara. Confirmou nada, cara. Para de ficar caindo um papinho de youtuber que conversou com o estagiário. E ficar fazendo com o beijo. Mano, para que tá feio, mano. Mas mesmo assim, aposto que vai ter gente falando. Ai, cala a boca, seu bobo. A Netflix vai dublar cena. Tá dando umas pistas aí. Tá dando umas indiretas. Bom, para quem não sabe, os fãs desse anime horrível perturbaram tanto ela. Que ela fez um vídeo resposta com o título. Abre aspas. Quando vocês me perguntam do Naruto. Fecha aspas. Hoje nesse vídeo que tem meia hora de duração. Ela fez um compilado com vários personagens de várias séries da Netflix. Falando. Eu não sei. Cara, eu achei genial esse vídeo, cara. Mano, quando você tá doente tudo, eu vou procurar essas falas, mano. Mas ficou genial, cara. Ficou genial. E é mais uma empresa tirando sarro dos fãs de Naruto, cara. Você não tem vergonha não, pessoal. Não vê uma vergonha que já quer passar, né? Mas tem gente achando que isso era uma pista, uma indireta, sei lá o quê. Um sinal que eles estavam dublando o anime. Muita que lá merda, cara. Vocês não aprenderam a lição com o Cartoon Network não, cara? Como você já sabe, os fãs desse anime são tão insuportáveis. Eles perturbaram também o Cartoon Network para passar esse anime, cara. Aí o Cartoon também começou a fazer essas brincadeirinhas com os fãs nas redes sociais. E os fãs ficaram achando que era uma pista, um sinal, meu pau, sei lá o quê. O tempo foi passando e ficou comprovado que não era pista porra nenhuma, cara. Era só o Cartoon falando geral de trouxa. Agora a Netflix tá fazendo a mesma coisa, cara. Tá tirando sarro de vocês. E vocês são insuportáveis, cara. Tão insuportáveis ao ponto de não entenderem que a Netflix não é dona do anime, cara. Gente, essa parte é importante, cara. Pra você entender de uma vez que esse anime não vai voltar a ser dublado. Foque nessa parte. A Netflix não é a distribuidora oficial de Naruto. Ela só comprou o direito de exibição de outra distribuidora. Assim como a Claro TV fez e a Play TV também fez. Ou seja, não é ela, a Netflix, que decide se vai dublar o anime ou não. E sim, a distribuidora oficial do anime na América Latina. No caso, a Televix. Essa sim é a distribuidora oficial do anime na América Latina. E ela decide se ela quer dublar ou não. Muita gente comete o erro de achar, inclusive pessoas famosas cometem esse erro, de achar que só porque um anime dublado aparece na Netflix, que ela é a dona dele. Que foi ela que mandou dublar. Não, gente. A Netflix só dubla suas produções originais. Originais. Quando você vai assistir uma série distribuída pela Netflix, sempre aparece lá o selo Netflix Original, lá em cima do mundo. Ou no começo aparece assim, Netflix Original, sei lá. Ou seja, a Netflix é a distribuidora oficial dessa série. Ela é a dona. Agora, quando não aparece esse selo Netflix Original, é porque ela não é a dona, ela não é a distribuidora. É outra distribuidora que vendeu o direito de exibição para a Netflix. Entendeu essa parte, cara? Mas você sabe o que não tem entendido? Eu vou desenhar para você. No catálogo da Netflix tem um filme Divertidamente. Todo mundo sabe que Divertidamente é da Disney, né? Pelo amor de Deus, cara. Ou seja, não foi a Netflix que encomendou a dublagem, e sim a Disney, porque ela é a dona barra distribuidora. E ponto. A mesma coisa é com outros animes, como No Game No Life, A Kamega Kill e Parasite, que não são da Netflix, e sim de outra distribuidora que encomendou a página. Isso para as aixas eu vi, é maneiro. E vendeu para a Netflix, no caso a Sentai Filmworks. A mesma coisa é com o Naruto, cara. Naruto é da Televix, ou seja, só ela pode mandar dublar o anime se ela quiser. E aparentemente ela não quer. Mas por que ela não quer? Bom, caso você não saiba, eu fiz um vídeo com o título dizendo, abre aspas, Naruto nunca voltará a ser dublado, e eu posso provar. Acho que eu já vi isso daí. E naquele vídeo eu realmente provei. Eu contei toda a trajetória do anime aqui no Brasil, eu desenhei para qualquer burro e débil mental entender os motivos do anime ter tido sua dublagem interrompida aqui no país, cara. Eternamente, praticamente. Então é importante que você assista aquele vídeo, meu amigo. Assista lá depois que você acabar esse vídeo aqui, tá? É importante para você entender. Mas eu vou dar uma bela resumida aqui, cara. O relançamento da marca Naruto aqui no Brasil, por volta de 2015, por aí, foi um fracasso. E a maior parte da culpa desse fracasso foram dos próprios fãs que recusaram apoiar o anime. Por conta de pirataria, e também por conta de sabe o quê? Dublagem. Que vocês falavam que era um lixo, e que agora vocês pedem o retorno dela. A distribuidora provavelmente viu isso e falou, ah, já que os fãs não ligam para a dublagem, não vai ter dublagem. E é isso, gente. Simples assim. A distribuidora simplesmente desistiu de investir na marca Naruto aqui no Brasil, e na América Latina. Porque quando o anime estava no seu hype, o pessoal não deu importância, foi assistir piratinha nos outros sites, ficaram falando mal da dublagem na internet, e tá aí o preço agora, gente. Naruto virou um Doraemon praticamente aqui no Brasil. E bem feito, cara. Fã de Naruto merece isso mesmo. Isso aí. E muito mais. E agora não adianta voltar como cão arrependido, fazer campanha, pedir para a Netflix, pedir para a RedeTV, sei lá o quê, porque a distribuidora, cara, ela não tá nem aí. Mano, pra você ter uma ideia, a distribuidora de Naruto, no caso a Televix, ela é tão preguiçosa, que ela ainda nem dublou a segunda temporada de One Punch Man, que só tem três episódios, e ainda tá em tempo de dublar, cara, porque foi lançado no ano passado. Imagina Naruto, cara, que tem 500 episódios, e depois de Naruto tem Boruto ainda, e depois de Boruto tem, vai ter provavelmente o filho do Boruto, e depois do Brasil vai ter o filho do filho do Boruto. Meu irmão, esquece, cara, supera isso, cara. Supera! E assim, cara, vamos supor que a distribuidora, em um surto de maluquice, decida voltar a investir na dublagem do anime aqui no Brasil. Vocês provavelmente iam fazer o quê? Iam assistir no Torrent, iam baixar Pirata, ou iam assistir aqui no YouTube com algum trouxa upando os episódios. E aí vai acontecer a mesma merda de novo, vai voltar sem ter um pido. Porque quando um projeto fracassa, não tem retorno financeiro, dá prejuízo no bolso, ele é cancelado. Acho que como aconteceu com a Animax, eu fiz um vídeo essa semana. Ah, mas o One Piece tá voltando a ser dublado, por que Naruto não? Cara, a redublagem sem corte de One Piece, tá bom? É algo que estava sendo planejado há mais de 10 anos. Quando o Animation viu que aquela versão horrorosa da 4Kids foi um desastre. Só que nenhuma emissora teve interesse em comprar One Piece naquela época, então nunca saiu uma redublagem sem cortes. Só agora, em 2020, que saiu porque a Netflix comprou o direito de exibição, e a Toei aproveitou para redublar o anime. Mais uma vez, não é a Netflix que está redublando One Piece, tá bom? E sim uma distribuidora de terceiros. No caso, a Toei Animation. A Netflix só dubla suas produções originais. Então são casos diferentes. Assim, a única coisa que é da Netflix é o live action, que vão produzir, tá? De One Piece. Que sim, a dona é a Netflix em parceria com a Toei. Que nem foi no caso do remake de Cavaleiros. Cara, mais desenhado que isso, é impossível. Bem explicadinho. que é muita palavra que eu falei aqui. Só entenda isso, cara. Naruto não vai voltar a ser dublado. Só. O máximo que pode acontecer com o Naruto, se tiver sorte. E a Televix vendeu o restante dos episódios legendados para a Netflix, cara. Quer mandar dublar 500 episódios, cara? Você sabe quanto isso vai custar, cara? Você acha mesmo que a Televix, a distribuidora mais preguiçosa de aninhos que existe, vai fazer isso, cara? Você acha mesmo que vai rolar, cara? Se ela nem dublou os 10 episódios que faltavam de Blackjack, você acha mesmo que ela vai fazer isso, cara? Se você acha, cara, então, meu irmão, vai agora no Mercado Livre, comprar sua roupa de minhoca, cara. Porque você não é mais um ser pensante. O cérebro está em outra dimensão. No mundo de Alice no País das Maravilhas. É isso, gente. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Bom, galera, está dando o recado aí pelo vício nerd, né? Bom, esse daí eu sei que foi um vídeo que ele fez anterior ao que está recente, que ele falou desse mesmo assunto. Eu até vou assistir logo aqui o outro que ele fala. Parece que o título é que Naruto vai ser sim dublado. Não sei se isso é uma zoação dele, ou se ele está botando mais lenha na fogueira, né? Para assim dizer. Então, vou descobrir aqui no próximo vídeo com vocês, beleza? Então, só aguarda aí. Muito obrigado a todos, e aguardem outros vídeos também. Até a próxima, e valeu! e valeu! e valeu! Tchau! 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 Tchau!